Foi por pouco, mas não chegaram a tempo da Pantera Cor-de-Rosa, que saía sorrateiramente pelo saxofone, junto ao mítico café, a Brasileira. Não chegaram a tempo e ainda bem. José Pinto Coelho, líder do PNR, não quer ouvir falar em mistério. Não, o PNR não é um partido misterioso. O PNR tem uma particularidade. É ser um partido único, que é único a defender determinadas bandeiras que são incómodas para o sistema instituído. O Partido Nacional Renovador queixa-se dos grandes partidos. Por isso é evidente que da parte deles temos uma guerra suja, sórdida, em que nos querem conotar com mistério, com algo inconfessável, quando na verdade não é. Nós somos um partido que temos caras, temos coragem e temos coerência. José Pinto Coelho é a cara do PNR, mas o candidato é Humberto Nuno Oliveira. Também ele se sente amordaçado. Nós vivemos numa democracia formal, em que de facto só há democracia para aqueles que dizem aquilo que é conveniente para esse paradigma ou para esse estereótipo de democracia. Todos aqueles que fogem um bocadinho da corrente, lá vão para o tal reino das sombras. E queixas contra a justiça não faltam. Todos os indivíduos que têm delitos do foro criminal, devem ser punidos por eles e crime irresponsabilizados por eles, sejam no nosso partido, sejam de outro qualquer. Agora, é evidente que se verifica também que há dois pés e duas medidas. Aquilo que é extraordinariamente grave, se for um militante do PNR, provavelmente já não tem gravidade nenhuma se for no indivíduo bloco de esquerda. Ora, nem a propósito, enquanto distribuem panfletos no Chiado, o bloco de esquerda no horizonte. Olha ali o Miguel Portas que vem aí. Podes lhe dar. Não, não, não estou muito assim, é bloco de esquerda. Podes lhe dar. Ele nem me cumprimentou no outro dia. Miguel Portas passa, esboça um sorriso. Para quem é o sorriso? É por ti, pá, que ele a mim não me fala. É muito teu amigo. O candidato e o líder vão descendo o Chiado. Quem aceita o panfleto aceita a medo. E há mesmo quem tira a mão, assim que lê PNR. Diga senhora, posso lhe dar um panfleto do PNR? Conhece? Não, não, não gosta. Com cara fechada. Olha, ainda estás que pensa que somos os misteriosos, os mausões. Vida difícil para o PNR na Baixa de Lisboa, Pinto Coelho sente-se em território hostil. Esta zona é uma zona que de facto não é o nosso terreno. Claramente. Aliás, claramente. Na Freguesia do Sacramento tivemos sete votos. Um, 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 um.